Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar no bairro do Cosmos, onde serão entregues unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como fazem toda entrega de residências de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer uma das unidades. Neste caso, são apartamentos. Os apartamentos ficam nos residenciais, nos condomínios Recanto do Passo Aré 1 e 2. E também, durante a entrega na cerimônia Logo Mais, tem apartamentos que serão entregues no condomínio Vivenda das Gaivotas. Essas residências vão beneficiar mais de 6 mil pessoas na zona oeste da capital fluminense. E para a construção dos três empreendimentos, o Recanto Passo Aré 1, Recanto Passo Aré 2 e Vivenda das Gaivotas, foram investidos mais de R$ 87,5 milhões do governo federal. Você acompanha imagens feitas um pouquinho antes de dentro desse apartamento que está sendo visitado pela presidenta Dilma Rousseff agora, lá no Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho vai ser a cerimônia oficial de entrega. Apartamento já mobiliado e hoje mesmo as famílias já poderão ir para suas casas que serão entregues na cerimônia oficial lá no Rio de Janeiro, no bairro do Cosmos. Ali é a presidenta Dilma Rousseff na janela desse apartamento que ela está conhecendo, visitando ali no Rio de Janeiro. Os moradores do condomínio contam também com centro comunitário, quadra esportiva, playgrounds, duas quadras gramadas, churrasqueiras e também uma trilha ecológica. Todos os empreendimentos têm a infraestrutura necessária para garantir qualidade de vida à comunidade, como por exemplo, acesso a 12 escolas públicas, hospital, posto de saúde e pronto-socorro. Os apartamentos têm em média entre 45 e 48 metros quadrados. Todos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e piso cerâmico em todos os ambientes. Lembrando que aí o bairro do Cosmos fica a cerca de uma hora do centro do Rio de Janeiro e essa entrega de hoje lá no Rio de Janeiro vai atingir cerca de 6 mil pessoas. 6 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega dessas unidades habitacionais. São 1.484 apartamentos entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida lá no Rio de Janeiro. Aí mais uma vez as imagens de dentro dessa residência que tem dois quartos, a sala, a cozinha e o banheiro que são entregues já com piso cerâmico em todos os ambientes e também há uma área de serviço junto da cozinha. O outro condomínio que também vai ser inaugurado hoje, vai ser entregue hoje, é o Vivenda das Gaivotas. São 485 apartamentos de 45 metros quadrados cada. Lá na Vivenda das Gaivotas o residencial tem centro comunitário, praça, parques infantis, ciclovias, churrasqueiras, salão de festas e quadra de esportes. E na região, no entorno, os moradores têm acesso a escolas, creches, hospitais, a uma distância máxima de cerca de 2 quilômetros. Lembrando que os condomínios, eles são entregues com rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e transporte público. Você vê nas imagens que foram feitas agora há pouco o apartamento que está sendo visitado pela presidenta Dilma Rousseff, que tem sala, dois quartos, cozinha e banheiro e também área de serviço. Como em todos os imóveis entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, todos os ambientes têm piso cerâmico. Essas unidades habitacionais, esses apartamentos ficam no residencial Recanto do Passo Aré 1 e 2, e esse que está na imagem. E também, durante a cerimônia de entrega, serão entregues as residências da Vivenda das Gaivotas, no bairro do Cosmos, no Rio de Janeiro. Essa entrega vai beneficiar mais de 6 mil pessoas na zona oeste da capital fluminense. Para a construção desses três empreendimentos, o governo federal investiu mais de 87 milhões e meio de reais. E os apartamentos são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês. Estamos ao vivo com imagens do Recanto do Passo Aré 1, um dos condomínios que vão beneficiar cerca de 6 mil pessoas numa cerimônia de entrega de residências no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho será transmitida ao vivo aqui pela NBR a cerimônia de entrega de 1.484 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, lá no Rio de Janeiro. No Recanto do Passo Aré 1 e 2, há 999 apartamentos, que são esses que você vê nas imagens, de aproximadamente 48 metros quadrados. cada apartamento tem sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Lá no Recanto do Passo Aré 1 e 2, também os moradores vão contar com o centro comunitário, quadra esportiva, playground, duas quadras gramadas, churrasqueiras e também trilha ecológica. O condomínio também tem acesso a 12 escolas públicas, hospital, posto de saúde e pronto-socorro. Além do Recanto do Passo Aré 1 e 2, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a entrega das unidades do Vivenda das Gaivotas, Residencial Vivenda das Gaivotas. O condomínio tem 485 apartamentos, de 45 metros quadrados cada. O residencial também tem centro comunitário, praças, parques infantis, ciclovias, churrasqueiras, salão de festas e quadra de esportes. Aí nas imagens você vê a presidenta Dilma Rousseff com a família beneficiada, a dona desse apartamento que ela visitou e que daqui a pouquinho, na cerimônia oficial, ela vai receber as chaves no palco durante a cerimônia. Ela junto com o governador Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho eles vão participar dessa cerimônia. Também está presente o ministro das cidades Gilberto Kassab e eles vão fazer essa entrega dos apartamentos que vão beneficiar cerca de 6 mil pessoas lá no bairro do Cosmos, no Rio de Janeiro. Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma das unidades habitacionais no residencial Passo Aré 1, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Cosmos. E daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participará da cerimônia de entrega de mais de mil unidades habitacionais no Rio de Janeiro e a NBR vai transmitir ao vivo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.